Oi pessoal, acordei aqui nesse paraíso hoje a convite da revista Caras e estou amando, acabei de fazer minhas fotos. Ficaram lindas, acho que a matéria vai ficar linda e é minha segunda vez aqui já, que ano passado eu vim aqui pela primeira vez e foi assim um sonho, porque eu sempre tive vontade de conhecer. E aí eu vim pela Malhação, vim com o Gabriel Falcão e a Bianca Salgueiro, que faziam Malhação comigo na época, eu fazia a Sofia e foi incrível e eu estou amando aqui. Música 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 Música